Pai, o que nós vamos jantar hoje? Tofu! Tofu? Tô fudido! Não tem dinheiro, filho, não tem. Hoje vai ser pão de forma com claybon e tangue de maracujá. Tá que pariu, hein, pai? Vai ser isso mesmo? Não gostou? Pede pro Thales transformar o pão em salmão e o suco em vinho. É que a gente tá com mais volume. E vamos ver, né? Eu comentei com o Jorlan que meu principal problema era o comprimento. Porque meu pão era até grosso, mas eu tinha muito comprimento. Então a gente quer ver no condicionamento aí pra ver como é que tá o tamanho dele. O meu é grande e grosso. Do Julião parece uma tora. A gente vai ver o físico do Renan. Pra ver se o piro dele tá fera. Tira essa porra desse tênis escroto, velho. A Adidas é uma bosta. O Julião não gosta de Adidas. Eu tinha comprado o Nike. Aí mandaram comprar o Adidas e agora o Nike é melhor. A Adidas é uma bosta. Não pode mais. Tá bom, no próximo vem o descalço. Ele veio de pau duro, Renato. É verdade, Julião. Sim, pau duro sempre. Ele é muito tarado, filho. Renan, dá aquela balangada na cueca só pro pessoal de casa prestar bastante atenção no seu piru. Isso. Pau duro de frente. O que que você tá fazendo aí, amor? Um bolo. Bolo de quê? De o que que é um bolo? De banana. E o que que tem aí? Banana, caralho. Mais um ingrediente. Mais um ingrediente. Mais um ingrediente. Mais um ingrediente que eu queria que você botasse. Tempero especial, né, gente? É o tempero, é o tempero. Talis, que é omelete. Sem ovo. Sem ovo. Sai do cozinho da galinha. Do cozinho, do cozinho. E galinha tem muito do pré-cépio. E eu, como um menino muito religioso, não me comprometo com animais sagrados. Talis falou assim. Papai. Tá difícil. Eu quero omelete. Sem ovo. Por quê? Bora, Delish. Quero ver, Delish. A cara dele. Vem. Bora. Para fazer essa porra, curraça. Bora. Quero ouvir. Bora, miserável. Regaça espetoral. Vem do bunda. Filha da puta. Bora, para fazer essa porra. Quatro. Bora, Delish. Cinco. Vão. Seis. Caralho. Bora, Delish. Bora. Não estou ouvindo. Bora. Seis. Cadê a fugada? Sete. Isso aí. É fácil para que tenha ódio, pô. Uh. Facil. Gente. Perguntei ao Tales. O que ele queria de Natal. Ele falou assim. Papai. Não quero nada não. Natal é uma data para comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Não quero usufruir disso para presente. Graças a Deus que meu filho é assim, né, gente? Assim eu junto mais dinheiro para comprar mais carro. Vamos tentar mais um pouco. Que bom que meu filho não é igual o seu, que pede slime, Playstation 5 e TikTok. Esse meu filho é demais, gente. O Tales me pediu um carro sem motor. Ele falou. Papai. Eu quero um carro, mas sem motor. Olha que bonitinho ele, gente. Olha o papai, filho. Esse menino vai dominar o mundo, gente. Esse meu filho é demais. Olha o papai, filho. Vou dar um renocaptur para ele. Maurício, a gente quer que você vá gravar no Itambé Pro. Itambé Pro, o que é isso, Renato? É quando ele sobe no palco para ver quem bebe mais leite. Leite demais, demais. Itambé Pro é um campeonato muito tradicional. Tradicional entre os fazendeiros do interior desse Brasilzão. Que Brasilzão. Estou na loja Brasil com meu amigo Murilo. Murilo é religioso. Aqui. Roubou o cordãozinho do Tales. É religioso. Ah, sou muito fã. Estou tremendo, mano. Que isso. Está realizando um sonho. De conhecer esse filho da puta aqui. Hoje estou aqui com a presença ilustre de quem? Renato Cariani. Boa tarde. Pera aí, olha o Clemson, preçado. Está quente aqui, filho. Está quente. Comprar o sol. Vai comprar. Vem comprar, vem ver os carros aqui na Brasil Automóveis. Vou levar todos. Vou levar todos. Todos? Passa no débito. No débito. Chama lá ele. Chama o Tales. Cadê o Tales aqui? Um conteúdozinho dele cheio. Muito bom, amigo. Muito bom ter a sua presença aí. Sabe quando você faz aquele cocôzão que seu cu fica pegando fogo? Pois é. Sabe por que isso acontece? Não? Nem eu. Sei que é bom pra caralho. Lava a piroca, levelzinho. Ele vai ficar bem bonitinho. É se a hora que o vizinho fica um louco? Caralho. Está borrado no prédio. Ali. Está tudo na minha piroca. O céu de agora é uma bela representação da nossa vida. Onde temos os problemas. Representados pela parte cheia de nuvem. E o céu. Todo ensolarado do outro lado. Que representa a parte boa. A vida não é aquela piroca dura. Cheia de ver, cabeçuda. Que tudo dá uma lambida. Enquanto sua mãe sai pra ir na feira. Não é. Já dizia Fábio Porchat. Não viria muito bom no Porta dos Fundos. O sonho nada mais é do que uma projeção. De uma coisa que está na nossa cabeça. Uma coisa que a gente deseja muito. E delco preto. Já sem as pregas. Que um dia for rosado. E hoje só tome estocada de caralho. Existe o interesse do seu amigo. Que você considera ruim. Se não te convidasse para o casamento dela. Aí eu ia ficar bem caladinha. Bem caladinha. Mas na primeira oportunidade. Eu ia sentar no marido dela. Gente, estou brincando. O camarada meu virou pra mim essa semana. Falou assim. Aí Big. Como é que tu sabe pegar aquela mulherzinha assim. Que está olhando e fala. Caralho. Isso daí pra mim vai dar não. Isso daí vai dar não. Falei. Chega no vídeo dela. E fala assim ó. Eu falei que na última refeição ia dar uma merda do caralho. Vocês acham que eu estou de sacanagem. Vem comigo. Olha essa porra. Golzinho e Coringa. Do outro lado eu não consigo fazer não. Só isso aqui. Vou até arrancar as coisas da geladeira e me enfiar igual ele fez. Você continua escrevendo cartas pra ele mãe? Ele nunca vai ver. É um homem muito ocupado. Cadê a outra também? Cadê esse caralho? Caralho Gabriel. Sai daqui. Esse moleque não pode ser meu filho não. Ele só pode ser filho do satanás. Porra. Só faz merda. E a outra que é nervosa. Chocolate branco. Caralho. Essa é pique igual o Jorge. Caralho. Caralho. Eu queria uma pasta. Mas eu tenho medo de não gostar. Porra. Não tem como tu não gostar, caralho. É igual o meu peru. Provou já era. Trocar uma ideia com Poseidon. Vou falar com o pai de comer que é. Não vai mais chover nesse caralho não. Vai ficar só um calor do demônio. Você, carioca, fica falando. Ah, eu quero calor. Ah, eu quero calor. Chuva não. Ah, frio não. Aquieta porra do teu cu, filha da puta. Saca só. Deus abençoe. Trepnute. Caio, já dormiu, men? Ah. Você aí, meu amigo. Que tá sentado a bunda no sofá, meu amigo. Você conhece essa camisa aqui? Essa daqui. Essa aqui, meu amigo. Não é aquela lá. Sabe por quê? Porque aquela lá não é essa daqui. Cara, como é gostoso fazer caio aqui em Guaramirim. O ar é meio, o ar é feito assim. Então você consegue desenvolver bem mais a sua corrida. Ainda mais se tu fizer dieta flexível. Sabe o que é o melhor da feijoada? É o filho que você pare depois pelo rabo. Hã, 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 hã. Hã, hã. Sem ter uma ereção, não pela pergunta, mas pelo momento, o qual, na qual, em que, porquê foi feita.